Música Terrando o Murapiranga Galera, veja que beza aí Vai se inscrever no meu canal aí Sérgio Felipe Santos aí, top 2 E aí tá o Tatão Tatão, que madeira é essa aí, Tatão? Que madeira é essa aí? Vamos lá, Murapiranga Vamos fazer uma mesa pra levar pro filhinho que vai no carro Murapiranga? Mas quem é outro novo também não? O que fica vermelho O que fica positivo Aí, esse aí é o Tatão, o Tatão é de madeira mesmo É de pau vermelho, ó Essa madeira é linda, galera Vai aí, ó Vai ver Tatão, quantos anos de profissão, Tatão? Quanto anos de profissão? 25 25 anos cortando madeira aí É o cara mesmo, hein? Aí tá o Tatão O Tatão é bom mesmo, hein, galera? Vai vendo aí, ó Onde fica vermelha Ou Murapiranga Tá batendo a prancha Tá estragando a prancha, Murapiranga Tá? Tá batendo a prancha aí, Murapiranga Tá batendo a prancha Tá batendo a prancha